Pausa aqui, esperando o almoço chegar e eu não poderia deixar de conversar com você sobre esse assunto tão polêmico que teve grande repercussão nas redes sociais. O presente de aniversário que o Zé Felipe ganhou da sua esposa, Virginia Fonseca, influenciadora famosíssima de aniversário. Um jatinho estimado em mais ou menos 35 milhões de reais, presentinho básico, né? Quem não gostaria de ganhar um presente desses? E a pergunta que eu quero fazer pra vocês aqui é a seguinte, presente, divide-se em caso de divórcio? Em regra, presente não entra na partilha, ainda mais se você tiver provas de que isso foi um presente. Então, eu sempre indico meus clientes, quando você ganha um carro, uma moto, enfim, faça provas disso. Tire fotos, publique nas redes sociais, mande vários colegas pelo WhatsApp mostrando o presente que ganhou. Porque o que vale é a prova documental e testemunhal. Então, a gente teve um exemplo brilhante na internet, onde tinha balões, faixa, presente de aniversário, o avião. Não se discute que foi um presente, ainda mais numa data comemorativa. Então, nesse caso, não entra. Eu te digo que só entraria na partilha se eles fossem...